Mensagem pra quem quer prosperar. Prosperar todos os dias, todas as horas. Prosperar no amor, na alegria, na felicidade. Prosperar na saúde. Prosperar. Enfim, amados, prosperar. Olha, amados, são dois ouvidos e uma boca. Mas não é por acaso. É para que a gente saiba que é mais importante ouvir do que falar. Muitas vezes, amados, nós queremos falar demais e falamos o que não deveríamos falar. Outras vezes, os nossos projetos, os nossos sonhos, nós comentamos muito antes de realizar. E eles são minados com os palpites. Não viram nada. Então, é preciso sabedoria. Para a gente poder vencer nessa vida. E esse vídeo de hoje é para que você aprenda que o Criador é perfeito. Dois ouvidos e só uma boca. Dois olhos e só uma boca. Para a gente falar menos e ouvir mais. Para a gente falar menos e observar mais. Enfim, amados, para nós refletirmos que o nosso corpo humano é perfeito e é um mestre que nós devemos reverenciar. Sempre. Porque ele ensina. Prosperidade combina com observação profunda do exemplo que há no nosso corpo. Portanto, a mensagem é dois ouvidos e uma boca. Fale menos, pulsa mais. Dois olhos e uma boca. Observe mais, fale menos dos seus projetos. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí Vamos lá.